Bênçãos de Deus para você e sua família maravilhosa. Sábado, Léxio Divino, iniciando aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Hoje, de forma muito especial, rezando pela conversão da nossa família, a nossa, durante toda essa semana nós rezamos por conversão. E hoje eu quero pedir ainda mais a Deus a força do Espírito Santo para que venha converter corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Itamar, Fares e Zara. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadabe. Aminadabe gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Bós, de Rabi. Bós gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Gessé. Gessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. E Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, é um texto que para muitas pessoas parece não ter muita importância. Nossa, mas um registro genealógico parece uma coisa meio de cartório. Mas aqui nesse evangelho tem muita importância. Por quê? Primeiro, é importante entender para quem este evangelho foi escrito. Para os judeus convertidos, judeus que aderiram ao cristianismo. A comunidade cristã judaica ou judaica cristã. Então, Mateus, Levi, ele tem o cuidado de começar. Só ele escreve. João, o próprio Marcos, não vamos escrever sobre essa genealogia dessa forma. Mas ele escreve pensando na comunidade judaica cristã. Porque para os judeus tem toda essa história. Então, esses judeus que aceitaram Jesus, que formaram a primeira comunidade judaica cristã, recebe este evangelho de Mateus e ele faz questão de trazer a genealogia de Jesus para mostrar que de fato ele vem da promessa. O Messias vem da raiz de Jessé, que é citado aqui. Então, as 14 gerações, desde Abraão até Davi, depois de Davi até o cativeiro da Babilônia, e de cativeiro da Babilônia até Cristo. Essa informação é muito importante para os judeus se sentirem firmes. E se fala, não, é verdade, ele é o Messias. Porque, primeiro, os profetas falam que ele viria da raiz de Jessé. Depois fala que ele nasceria em Belém, a menor das cidades. E José e Davi são de Belém. Então, isso é muito importante. Embora Jesus não seja filho biológico de José, mas ele é da família. José é o seu pai nutricio. Então, veja que bonito isso. Eles dão garantia para os judeus, na Bíblia, ou seja, na palavra, de que Jesus é de fato o Messias esperado. Então, por isso eles trazem toda essa genealogia, desde Abraão, para dizer que Jesus não é um acontecimento, não é um Messias qualquer, não é um acontecimento de agora. Jesus não é um Messias que se intitula Messias, que ele que se denomina um rei. Não, ele é o filho da promessa. Então, é muito bonito isso, o cuidado que Mateus tem com a comunidade judaico-cristã, escrevendo a genealogia de Jesus, de forma tão bonita e de tão sequenciada. Isso para dizer que, de fato, é Jesus, o Filho de Deus. E por isso nós o aceitamos como o verdadeiro, único e suficiente Salvador da nossa vida. Muitos judeus, mesmo diante disso, não aceitaram. Por isso que o Evangelho é escrito para os judeus, que são cristãos, que aceitaram Jesus, são chamados judeus messiânicos. Esses judeus aceitaram Cristo. Então, o Mateus tem esse cuidado de escrever para eles. Fiquem tranquilos, que o Messias é ele mesmo. Ele vem lá da raiz de Jessé, da tribo de Davi. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembra-se que, muitas vezes, ele é chamado assim. Bartimeu, grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Autêntico Messias. A mulher cananeia fala isso, Jesus, filho de Davi. Então, quantas pessoas gritaram o seu nome, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Dizendo e anunciando que, de fato, ele é o Messias. Vamos rezar nesse momento pedindo que o Senhor Jesus venha nos trazer a salvação. Nós que estamos pedindo conversão, pedimos que os olhos se abram. Tantos corações que recusaram Jesus tiveram a graça de um dia mudar. Sim, mudar de opinião, mudar e aceitar a Jesus e abrir o coração. Nesse momento é o que eu peço para a sua família, para a minha, para os nossos entes amados e queridos, que nós amamos muito. Que eles possam aceitar Jesus no seu coração. Aceitar o Filho de Deus, o Messias, para que, de fato, a obra aconteça. Jesus, eu oro agora pedindo a graça da conversão. Senhor, eu sei que tu tens o poder, pelo Espírito Santo, de trazer ao coração daqueles que ainda não creem em ti, não te aceitam, trazer a conversão. Nós oramos agora, Deus, de coração, pela conversão dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, daqueles que convivem conosco, daqueles que frequentam a nossa casa, participam da nossa vida, seja lá na escola, na universidade, no trabalho, na comunidade. Converte os nossos corações, Senhor. Faça com que hoje o nosso coração proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Converte, Senhor. Essa é a graça que nós pedimos para a nossa família, preparando o nosso coração para o Natal. Converte o nosso coração, Senhor. Transforma a nossa vida. Muda a nossa história. Pedimos o milagre da conversão, para que aqueles corações mais duros, fechados, que ainda rejeitam a Cristo, possam se abrir e se transformarem pelo poder do seu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia hoje, diante da genealogia de Jesus? Nós vamos declarar, cada dia mais, a nossa fé em Jesus. Para nós mesmos, mas também para aqueles que estão perto de nós. Fale de Jesus para alguém hoje. Ajuda na conversão. Tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado, para te orientar, a tua frente, para te guiar, atrás de ti, para te preservar, acima de ti, para te abençoar, e dentro do teu coração maravilhoso, para te conservar na fé do Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado para você. Até amanhã. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Eu creio. O meu deserto florirá. O meu deserto florirá. Transcrição e Legendas Pedro Negri